Essas imagens mostram as inundações em Houston, no Texas. O fenômeno Harvey deixou debaixo d'água a quarta maior cidade dos Estados Unidos e a capital da indústria petroleira do país. O presidente americano, Donald Trump, lamentou nesta segunda-feira as inundações que assolam o Texas. É uma quantidade histórica de água. Nunca houve nada parecido. A previsão é que o presidente visite o Texas nesta terça-feira. O republicano não descartou viajar à Lusiana no sábado, dependendo de como a tempestade vai evoluir nos próximos dias. Trump alertou que a recuperação do Texas será uma via longa e difícil. O Centro Nacional de Furacões informou que Harvey é a pior tempestade de chuva registrada até agora, com precipitações que podem superar os 120 centímetros em algumas regiões, entre elas Houston, com 2,3 milhões de habitantes e mais de 6 milhões em sua região metropolitana. O Centro Nacional de Furacões